Fala meus queridos, minhas queridas, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos bombar esse negócio aqui, cara. Olha só, nos nossos indicadores de trend aí, ou de momentum, né, chama como quiser, eu falo trend por causa de tendência, tá? A gente acabou ou tirando alguns ou colocando outros, tá? E quais são os que eu tô usando hoje? Se você voltar no módulo direto ao ponto, você vai ver certinho toda essa tela operacional, toda a importação, como que funciona e tal, tá? O que que eu deixei? O ADX e o MACD, tá? E eu adicionei a balança do poder, que é o que eu quero conversar com você aqui agora, tá bom? Então pra isso, eu vou colocar nossa tela preta aqui, nossa tela branca, tá? E vou explicar um pouquinho como que funciona a balança do poder, tá? A balança do poder nada mais nada menos é do que uma somatória dos compradores e vendedores, tá? É muito simples de entender, tá? Então ela também tem a linha zero, certo? Então quando os compradores estão ganhando, fica as histograminhas pra cima, muito barbada, tá? Quando os compradores não estão mais com força, começa a cair, começa a cair, tá? Opa, pode ganhar força de novo, pode, beleza, pode ganhar. Opa, tá perdendo força agora a crise de novo, olha só. E daí cai, 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 cai até reverter pros vendedores, tá? Então, ela funciona assim, é muito simples, muito fácil e muito objetivo. E o que a gente tem nessa balança do poder aqui, tá? A gente tem aqui a linha zero, ok? Temos aqui os compradores, acima da linha zero é os compradores que estão ganhando. Abaixo da linha zero são os vendedores que estão ganhando, tá? Os vendedores também perdem força, tá? Beleza? E eles também podem ganhar de novo a força, tá? Outra coisa muito importante, a gente tem a linha, a linha, a linha não, uma média móvel 9 exponencial, ok? Que ela calcula isso aqui, ó. Basicamente isso aqui. Ela que define quando que tá forte e quando que tá fraco, tá? Então ela tá pra cima, a balança do poder também, tá? Então os histogramas pra baixo significa que aqui, ó, nesse range inteiro pra baixo da média não tá forte. Acima, opa, acima de novo, então tá bom pra comprar, tá? Opa, perdeu, ó, perdeu pra baixo da média, foi pra baixo da média os histogramas, então os compradores estão fracos. E vice-versa, né? Agora ela pode descer aqui, os vendedores estão fortes, opa, estão fracos. Aqui estão fracos, aqui estão fortes, tá? Aqui de novo ganhou força, hein? Beleza? Basicamente é isso, tá? E toda a leitura dela a gente vai deixar pra passar lá nas aulas ao vivo, tá? A gente também passou um pouquinho da leitura dela ali no módulo de cima, direto ao ponto, ok? Então como é que faz pra botar no gráfico? Muito simples, tá? Botão direito, inserir indicador, balança, balança do poder, e daí vem e insere lá embaixo, tá? Daí eu já inseri ela ali, ok? Olha aqui, ela já tá aqui inserida. Como é que funciona a configuração dela? Do blue click, e daí a gente espera abrir a configuração agora. Nove aritméticas, só isso, tá? Agora aqui a média, então, a gente botão direito, insere a média móvel. E como que é a configuração dela aqui? Vamos lá. Nove exponencial, tá? Nessa média eu coloco a roll e force também, no fundo. Lembra de colocar a roll e force no fundo. E nas histogramas dela eu coloco a outra regra de cor, roll e agressor, tá bom? Porque ela combina, porque a balança do poder é a média dos comprados e vendidos. Então se tá pra cima da linha zero, os comprados estão ganhando. Se tá pra baixo da linha zero, os vendidos estão ganhando. A roll e agressor, ela calcula os agressores. Então ela combina muito, ela dá muito match com esse indicador, tá? Então eu tenho o ADXD mais nem menos, ok? A balança do poder, que é a configuração que eu passei. E o MACD, tá? Agora, aproveitando, a gente vai revisar a configuração aqui do MACD, só pra ver se você tá com a configuração certa, tá? Média longa é 55, curta 34, sinal 21. Perfeito. E aqui a gente tem a média móvel, tá? Que também é a média móvel exponencial aí de nove, tá? Também temos aí, na média móvel, a roll e force, tá? Toda a regra do fundo desses indicadores é a roll e force. Agora, o que mudou aqui na configuração foi o seguinte, no ADX, tá? O ADX é a linha amarela, que inclusive também nele tem a roll e force. Mas na configuração do ADX a gente dá duplo clique. E a gente vai pra aqui, essa configuração, 4 e 4. Antes, se eu não me engano, era 10, tá? Então, é uma aceleração mais rápida, tá? Aceleração mais rápida, ficou meio estranho, né? Mas vamos lá. Aqui, no D mais, D menos, nas linhas verde e vermelha, a gente tem o período 9, certo? E é isso. Agora, a regra de cor do fundo é a roll e force. Show? Fechou? Essa é a última atualização que eu comento no módulo de direto ao ponto, beleza? Então, coloca aí os indicadores, bota em teste e acompanha a gente nas aulas ao vivo.